Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o que a D.E. trouxe de novidade na live deles, vai vir uma nova atualização, então no dia 7 eles vão estar participando do Game Awards, no dia 7 vai ter aí a Rebeca e a Megan vão estar lá participando desse evento e vão trazer um trailer, isso aqui é um pré-trailer, tá, então no dia 7 vai ter um trailer oficial explicando como vai ser, sussurro na parede, isso aqui é legal, depende de mais de tudo gente, assistiu 30 minutinhos, você vai ganhar o que? O Sevagoff, é, lembra, o Sevagoff você tem que ir lá fazer missão de raiojack, né, farmar, tentar pegar ele, agora não, né, nesse dia, no dia 7 você vai assistir a livezinha deles, né, junto da premiação e resgatar, mas eu trago mais detalhes sobre esse, como fazer, participar do evento, resgatar seu item no dia 7. Ah, é só comentando aqui, é só comentando aqui, gente, que eles vão ficar 10 dias, né, viajando, né, lá na premiação, né, então ele falou, pá, mas peraí, mas quem tá pagando esse custo aí, né, podia fazer num dia só, não, mas deixa as bichinhas lá viajar, passear, né, então parabéns equipe que eles vão estar lá, bom, são 10 anos de jogo, né, 10 anos de Warframe, eles vão estar mostrando lá o trailer e os próximos passos do nosso sussurro da parede. O que é interessante essa parte aqui do vídeo, gente? O que acontece? Você tem, nós jogadores e a empresa, a empresa quando lança o conteúdo novo, ela quer que pessoas, não só nós, que nós somos mais antigos, que os novatos também consumam esse conteúdo, até pra trazer jogadores novos. Qual que foi o impasse? Pra poder fazer algumas jornadas, né, e você ter acesso a alguns lugares, você precisa de maestria, e a maestria, ela se prende, porque depois de um dia você faz outra maestria dois, mais três dias, quatro dias, então tem lugar que é maestria cinco, são cinco dias pra poder ter acesso a um conteúdo. O que que eles querem fazer com isso? Surgiu a ideia, né, uma ideia meio estranha deles, de você pagar pro Platina pra poder pular jornada e pular história. Nossa, aí ele dá um rolo à comunidade e falou, não, meu, já tá difícil os jogadores entenderem o Warframe, se fizer isso vai dar uma bagunça geral. O que que eles mudaram? Então vai vir aí quando vem atualização? Então as nossas jornadas não precisarão mais de maestria. Eu tenho uma conta aqui, que joga dois anos, mas se é a zero. Então nessa continha aqui, provavelmente, pelo que tem de lá, eu vou poder fazer todas as jornadas faltantes na minha conta, mas se é a zero. Por mais que eu tenha evoluído bastante, tenha um Railjack, eu tenho um Necronomex N0 de presente, mas eu não tenho um Tenor. Então será que eu vou ter todo esse acesso realmente na minha conta, mas se é a zero? Então o que a gente vai fazer? Especialmente, quando for fazer as jornadas, eu vou entrar com essa conta aqui, mas se é a zero, e vamos fazer todas as jornadas, se for possível, né, assim eu espero, num dia só. Rapaz, falta, eu fiz um terço, nem isso. Então vai ter nova guerra, segundo sonho, tudo de uma vez só? Porque eles falaram aqui, né, que você quiser fazer toda a jornada, tudo as jornadas, e um dia você faz tudo, 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 tudo. Então vamos ver se vai ser possível, aí a gente traz uma live especial com todo esse conteúdo aí, tá? Então aqui no dia 7, lembrando, dia 7 não é o lançamento do Sussurros nas Paredes, tá gente? É só, eles vão participar do evento, então eles vão trazer aí nesse evento a data certinha de quando vai lançar a nova expansãozinha, beleza? E aí você tem que ter, ó, nova guerra tem que ter liberado, coração de Damon, se é a pessoa, rapaz, vem com esse a zero lá, da nova guerra, é, rapaz. Bom, gente, então eu espero mais você, ah, mais um detalhe, eu espero você nas nossas livezinhas aí, ó, de segunda a sexta, a partir das 18 horas na Twitch, beleza? Então, hoje também vou fazer live, sábado também, domingo também, com nossas lives, tem sorteio, tem Discord, dá pra jogar junto, e espero você lá. Depois a gente traz mais detalhes sobre essa parte aí do Sussurros na Paredes. Que dia vai ser lançado? É, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!